Música Oi gente, hoje eu vim aqui falar de coisa séria. Como você já deve ter percebido, São Paulo inteiro está em manifestação. E se você ainda não sabe disso, eu acho que está mais do que na hora de você levantar a sua bunda do sofá e parar de pensar só em novela ou em Facebook. Toda essa manifestação começou por causa do preço do ônibus que subiu para 20 centavos. Mas isso foi a gota d'água para o brasileiro. Sem contar que o ônibus continuou o mesmo lixo. Só que agora a questão não é mais só 20 centavos. Nem mais por causa do ônibus. A questão agora é pelos seus direitos. O Brasil inteiro está revoltado, principalmente São Paulo. Se você aí falava que o brasileiro nunca reclamava de nada, não estava nem aí para nada, chegou a hora, tá? O Brasil inteiro abriu os olhos, levantou, está à luta pelos seus direitos. Que no caso é uma coisa ótima. Essa manifestação não é feita por vândalos. Essa manifestação é para nós, brasileiros. Temos o direito de defendermos a nossa razão. Dessa vez nós cansamos. Não só hoje, mas por tudo, por todo esse tempo que ficamos calados. Vamos pessoal, vamos levantar. Vamos ir à luta e vencer dessa vez.